E na manhã de hoje, houve o lançamento da Operação Natalina da Polícia Militar Rodoviária no Vale do Aço. Até o dia 31 de dezembro, o policiamento nas principais rodovias de acesso no Vale do Aço será constante. Diariamente, blitzes serão realizadas em pontos estratégicos da região. O objetivo é elevar mais segurança, diminuir o número de acidentes e intensificar as fiscalizações de combate à criminalidade. Segundo a polícia, nesta época do ano é comum que haja aumento no número de furtos e roubos devido ao aumento de circulação de pessoas e da economia. As outras operações sazonais são direcionadas àqueles feriados do calendário, feriados prolongados, coisa de três, no máximo quatro dias. Então a gente faz aquelas operações conundentes e passando aquilo ali a gente parte para outro tipo de operação. Já a Operação Natalina, ela tem uma longevidade maior, então ela inicia bem no início do mês de dezembro e ela finaliza no dia 31 de dezembro, mesmo porque esse período de festas natalinas, o próprio Natal é o dia 25, então ela é mais longa, mais duradoura. Mas a polícia também está de olho nas infrações de trânsito. Os motoristas que trafegam precisam ter bastante atenção. Durante a operação, documentos do condutor e do veículo são checados. O estado de conservação do carro ou moto é verificado e o comportamento do motorista na via pode chamar a atenção da polícia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a BR-458, que corta o Vale do Aço, ainda é um ponto onde grande parte dos acidentes de trânsito acontecem. Excesso de velocidade na pista molhada e ultrapassagem em locais proibidos são as principais causas dos acidentes com vítimas. O nosso grande e maior objetivo, obviamente, é a essência da nossa função, que é a prestação de segurança pública. Então, quando das nossas abordagens nas rodovias delegadas, a nós e também aquelas que pertencem ao BR, a gente vai procurar ali identificar as pessoas, os condutores, verificar os nomes dos nossos sistemas de segurança, desses condutores, vistorias veiculares, se necessário, descartando qualquer tipo de posse irregular de armas ou talvez de drogas. E só aí, então, partimos para a parte fiscalizatória de trânsito, que é o nosso ofício principal. Na BR-458, saída para Caratinga, os caminhoneiros precisam ter atenção. Uma balança de pesagem foi instalada no trecho pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A sinalização indica se o veículo será pesado ou não. De acordo com a empresa que opera o serviço, são pesados, em média, 70 caminhões e carretas por dia. De acordo com a empresa que opera o serviço, são pesados, em média, 70 caminhões e carretas por dia.